Recado agora é pra você que está com algum problema odontológico, não está conseguindo agendar um horário com o profissional, pode vir aqui pro COPE. O COPE tem uma equipe com mais de 16 profissionais de todas as especialidades e aqui você não precisa marcar a consulta. O paciente chega e já é atendido, né, doutor Tiago? Exatamente, Cássia. Esse é um dos grandes diferenciais do COPE. O paciente chega, eu já faço todo o diagnóstico e o plano de tratamento e a gente já começa no mesmo dia, na mesma hora. A nossa principal filosofia de trabalho, Cássia, são os serviços de qualidade e com os preços acessíveis a toda a população de Campinas e região, atendendo desde os mais humildes até os mais importantes, sempre com o mesmo carinho, o mesmo respeito e a mesma dedicação. E o COPE também investe em equipamentos. Aliás, um aparelho que todo mundo adora é o aparelho que anestesia sem dor, é isso? Exatamente, temos o aparelho de anestesia sem dor, anestesia computadorizado e no ato da gente realizar o procedimento, o paciente não sente dor alguma. Tratamento de canal aqui no COPE a gente realiza em sessão única. Trabalhamos com todos os tipos de tratamento, atendemos também adultos e crianças. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito até as sete da noite e aos sábados das oito até as duas da tarde. O seu sorriso bonito, saudável, perfeito. Vamos ver agora o depoimento de um paciente aqui do COPE. Estava precisando de um dentista, vi o anúncio do COPE no NO, vim pra cá, já fui atendido, adorei o tratamento e indico pros meus amigos. Você também vai ser muito bem atendido aqui no COPE. Aliás, o COPE realiza todos os tipos de tratamentos. Com certeza, Cássia. Clareamento, implante, prótese, aparelho, restaurações, todos os tipos de tratamento. Vamos passar certinho o endereço da clínica? O COPE Centro Odontológico Personalizado está localizado na Avenida Benjamin Constante, 1123 aqui no centro, na Rua do Mercado Municipal. E o telefone? 3307-9937. Centro Odontológico Personalizado. Todo mundo trata aqui, vem pra cá.